De todas as cores Sou filha da minha aldeia Sou filha do asfalto da maré Sou filha da terra inteira E hoje, pra ver o teu papel Sou filha da minha aldeia Sou filha da terra inteira E hoje, pra ver o teu papel Eu vou dar pra ver o teu papel Eu vou dar pra ver o teu papel Vai ir pra ver Vai ir pra ver Vai ir pra ver A lua de cá Vai ir pra ver A lua de cá Vai ir pra ver As mulheres e as mulheres sociais As mulheres sociais E os homens que lutam pelas mulheres E as mulheres que lutam por todos Sou viajante A pintura Sou mulher E minha fronteira É a mulher Sou filha Da minha aldeia Sou do mar Do asfalto da morena Sou filha Da terra inteira E hoje canto pra ver O teu balé Cara linda dançou Junaína dançou E a linda que era linda Cara linda dançou Cara linda dançou Junaína dançou E a linda que era linda Cara linda dançou E vou lá A linda que era A linda que era linda A linda generating Boas viadas que eu quero lançar Boas viadas que eu quero lançar